Música Os galhos, galhos, secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Pois o Senhor vê uma flor a frotar Olhar, olhar, olhar Fiz do campo crescendo Pois o Senhor, o nosso Deus Que és o alimentado para a nossa alegria É a nossa alegria Vá, Sueli! Vá, Sueli! Vá, Sueli! Vá, Sueli! Vá, Sueli! Vá, Sueli! Vá, Sueli!